Oi pessoal, eu sou a Lorena Queiroz e no vídeo de hoje eu tô aqui com o Henrico E eu convidei ele pra gente fazer o Desafio do Durex Então solta a vinheta, produção Bom, no vídeo de hoje a gente vai fazer o Desafio do Durex O que é esse Desafio do Durex, Lorena? A gente tem aqui vários papeizinhos e aí eu vou pegar pro Henrique como exemplo Aí tá escrito, fale três cores com a letra A em 20 segundos A gente só tem 20 segundos pra falar o que tiver no papelzinho Se ele errar, ele leva uma... uma durexada na cara Sei lá como falar isso, mas vai um pedaço de durex na cara dele Eu já vi um monte de gente fazendo esse teste E deve... Ai, ele falou muito A gente vai jogar Jockey Po e quem ganhar começa Jockey Po Ganhei, vai, começa Ai, meu Deus Três animais com a letra P Vai um, dois, três e... Pato Pato Pata Ai, eu não sei Cláudia, produção Patinho Pinguim Pinguim Passarinho 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 Pônei 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 Ai, meu Deus Que branca que deu Clorex na Lorena Uma faixa ninja Virou um juninho Pai, ele fez assim Na verdade, durou um juninho Ai, ele vai tirar o cabelo Agora é o Henrico Posso pegar pra você, Henrico? Ótimo Três coisas que tem na praia Um, dois, três e valeu! Tubarão, tartaruga e areia Areia, tartaruga Tá bom Ai! Tá, agora sou eu É isso aí que veio na minha cabeça Vai Durex e o vô Durex e o vô Durex e o vô Não, você não fez isso Eu enquinasse o nariz Tá bom, né? Deixa eu... Agora é minha vez Três coisas que tem na cozinha Com a letra G Garfo É... Galinha E... Ga... Rafa Tá, agora é Durex Cadê o Henrico? Tchau! Adorei 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 Por que vocês estão rindo, produção? Vou falar isso domingo Não, cara Bom, próximo Agora é a do Henrico, né? Acho que é essa Hum... Três coisas que tem na escola Rápido Lápis Estojo Lousa Lousa Agora sim Vai ter volta Não, eu corto o cabelo Pronto Vou dar tesoura aqui Não, eu não corto o cabelo aqui Meu cabelo não, isso Eu queria cortar bem Não É... Três nomes femininos com a letra D Daniela Danieli E... Duda Duda é um nome, não é? Duda Durexada num cara bem rico Ansar N抽 Tá bom, agora é o Henrico né? 3 famosos com a letra L Lorena Lorena o que? Luana Queiroz Luara Luana Luana Santana Bárbara Inalites Eu fiz um valor Três coisas que tem no shopping Vai Um, dois, três, loja Sacola E comida Agora eu, Henrico Oi, bingo Eu sou o Henrico Queiroz Eu não tô fazendo aqui nem com o peito do vídeo Eu tô com o peito do vídeo Olha, vai dar meu cabelo Vai ficar careca Eu sei que eu sou lindo, né Vai Um, dois, três Três coisas que tem no parque de diversão Ahn, toboágua Brinquedo E escorrega Toboágua não tem É um parque aglutivo Ahn, é um parque aglutivo Ahn, é um parque aglutivo Não, ponto da Lorena Bom, agora é minha vez Perca, perca, perca Três coisas que tem no YouTube YouTube É, vídeo E Música Um, dois, três Três comidas com a letra B Banana Beterraba E Bashmallow Parmegiana Parmegiana Babegiana Vamos ver? Vai Tem que ter viradinho Viradinho de banana Cabo Bolo Bolacha Biscoito Biju Como o Henrico não conseguiu Agora vai nele De novo, coitado Nossa Eu não amo Muito Último de cada Porque não tem mais espaço Para pôr durex Na minha acho que tem ainda A do Henrico não tem mais não Vai o meu Três coisas que tem no aeroporto Avião Embaixão Embarcações E Embarcações Então Bagagem Arte Gasta É tripulação Pessoas Loja É Eu tô falando Meio estranho Ai Gente Eu tô falando Meio estranho O último é do Henrico Vai Três objetos Com a letra C Valeu Carro Camiseta Carteira Ficado 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 em mim Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Então foi esse o vídeo Pessoal Espero que vocês tenham gostado Tô falando aí Estranho Como é que ele tampou meu nariz Então É isso Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Se inscreva aqui no canal Se você ainda não for inscrito Ative o sininho As notificações Pra você não perder nenhum vídeo E se você é novo pro canal Seja bem-vindo Beijo Tchau